Abertura Mas se eu tivesse mudado de idéia Não, só estou fazendo essas aulas, que não há que fazer curso de costura com a minha tia Curso de costura? Que Inventou isso? Minha tia!!! Toda quarta ela fica comigo, enquanto minha mãe trabalha Pra eu não ficar sozinha A minha mãe também não gosta que eu fique sozinha Quando é que elas vão achar que a gente é mocinha? Mocinha? Que foi? Mocinha é muito ridículo, é antigo E dançar balé também again? Não Claro que é. Ninguém mais faz balé. Faz dança. Ei, a que ela me trocou no pneu do carro, não é a sua mãe? Hum, é ela mesma. Coitada. Será que ela precisa de ajuda? Ô mãe, quer ajuda? Ixi, acha que a aula de balé dançou hoje, né? Ai, depois de falar sobre isso, vamos ajudar a minha mãe. Tchau, tchau.